A CIDADE NO BRASIL O fim deles são os caminhos da morte Homem daquele que se julgou forte Seguiu cego pela trilha torta Mal sabia ele que era um caminho sem volta Se arrependeu quando olhou pra trás Tarde demais Ele sabe o caminho mas não pode rodar Sindicato em casa e nunca de bobeira Grava daqui a 68 Considere a fronteira como rig e arena Como queira a noite inteira se acha que é besteira Chega na ingressida e bota lenha na fogueira Uma rajada pelas costas e tu vira uma peneira O suco que diz o ministério Que limpa a sujeira de gravata E palito de madeira Usando a camufla de sinceridade pros traíra Atrás de dinheiro sujo Desculpa mas tu sabia E quem procura a tia A morte na mão nos tira Por isso aprenda hoje a lição de cada dia Quer ser bandido? Não importa com a delha Se não for por mim Pare por sua família Se acobardar não é parar É continuar na trilha do caminho pro fim Que o demônio é o guia Mesmo sendo verdade tu não vai acreditar Que o crime não compensa Dá vergonha de falar Só que quando caminhares Quem te guiará? Ele sabe o caminho Mas não pode voltar Se é pobre é um problema É peso mas o crime também tem o seu dilema Coincidência impressionante não foi um nem dois Pense antes Aproveite durante pra morrer depois Se é pobre é um problema É peso mas o crime também tem o seu dilema Coincidência impressionante não foi um nem dois Pense antes Aproveite durante pra morrer depois Gravata então vai Tudo um boom bye bye Mais um pai sem filho Mais um filho sem pai Na arena da morte se não for forte cai Só confie em Deus porque só Deus que não me trai Verdade seja dita A situação tá crítica Mas quem critica Não é vítima Juntos de progresso pra mim Não tem política na linha de tiro A chance é mínima Não vai ser o último Então vou pro primeiro Se a vida é um jogo Não jogue só por dinheiro Se o rap é um jogo Quero meu no mundo inteiro O que o crime não compensa quando ilude uma louqueira É fácil dizer que o bandido combina com arma Esquecer que o magnata escraviza quem trabalha Toma via batalha do pobre que se atrapalha Enquanto cata a migalha a miséria se espalha Mesmo sendo verdade tu não vai acreditar O que o crime não compensa da vergonha de falar Só que quando caminhar esquete e ará Ele sabe o caminho mas não pode soltar Se pobre é um problema É peso mas o crime também tem o seu dilema Coincidência impressionante não foi um nem dois Pense antes, aproveite durante pra morrer depois Se pobre é um problema É peso mas o crime também tem o seu dilema Coincidência impressionante não foi um nem dois Pense antes, aproveite durante pra morrer depois Me lembro de um por um dizendo eu que sou malandro Me lembro de um por um começando e acabando Me lembro de quem a fez e sai assim nervoseando Também me lembro do coveiros enterrando Talvez seja por isso que eu consegui parar Nunca fui o pegador mas exemplo soube pegar Graças a Deus a minha neurose não é pagar Minha neurose é cantar a verdade e te ajudar Só existe um juiz, só existe um registrador Só ele pode salvar ou condenar a eterna dor Quem é tu que condena é justamente promotor Tu que não acredita no perdão e no amor Não acredita em mim, muito menos na minha vitória Não acredita naquele que é dono de toda glória Não acredita no filho, não acredita na mãe que chora Não acredita que só Deus Só Deus sabe a minha hora Não acredita que só Deus